Olá, sejam bem-vindos ao Diálogo. São cinco anos do programa da TV Unesp de divulgação científica institucional que traz entrevistas e reflexões sobre temáticas de interesse da sociedade. Professores e pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, além de profissionais e ativistas do Brasil e do exterior, participaram de mais de 200 programas. Nesta edição você acompanha os melhores momentos na área de saúde humana e animal e sexualidade. Neste primeiro bloco falamos sobre pesquisas com o mosquito Aedes aegypti, dengue e zika vírus, sobre a iniciativa do teste de olhinho, um projeto em prol da saúde pública e a produção da bioválvula cardíaca, uma parceria entre universidade e empresa. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a importância de termos o Instituto de Biotecnologia dentro da nossa universidade com foco em pesquisas que visam atender a uma demanda social. Sim. O Instituto de Biotecnologia, ele tem, a missão desse instituto é congregar qualquer tipo de pesquisa na área de biotecnologia, inclusive e principalmente agora na área da saúde. Então a gente está falando de zika, de dengue, de Aedes aegypti, a gente está falando de saúde. Então a pesquisa que acontece no IBTEC é uma pesquisa que a gente chama de pesquisa dirigida ou orientada à aplicação. É uma pesquisa básica que busca entender o funcionamento, a interação, mas que tenha um cunho de aplicação. Então nós estamos estudando as interações entre o mosquito e o vírus, estamos. Mas os fatores que a gente identificar, eles podem ser transformados em estratégias de controle da doença. Então, produtos ou serviços para a sociedade. Como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, esses fatores, eles podem ser utilizados para mutações em mosquitos, para gerar mosquitos geneticamente modificados, que sejam resistentes à doença, ao vírus. Então esses mosquitos serão resistentes, não transmitiriam mais o vírus. Você vai ver o impacto que o problema da catarata infantil tem em relação à saúde pública. E é muito importante organizar esses centros para o tratamento, porque essas crianças precisam de um acompanhamento multidisciplinar. Não é só como no adulto, operar a catarata e estar pronto. As crianças têm uma visão, está em desenvolvimento. Então elas têm que ter um acompanhamento multidisciplinar. Esse projeto, a gente vai com ele, com o incentivo do programa PP-SUS. Nós vamos estruturar uma rede, um fluxo das crianças do exame do olhinho, em relação ao exame do olhinho. E vamos tentar garantir que a lei seja cumprida, que toda a maternidade realmente possa oferecer esse serviço às crianças, às famílias e assim cumprir a lei. Porque é simples você falar, não está fazendo na maternidade, mas a gente quer saber por que não está fazendo, se está faltando equipamento, se está faltando treinamento. E organizando o fluxo também, a gente vai oferecer, a universidade é que vai oferecer esse treinamento e esse aporte a esses profissionais. E para tentar fazer com que eles garantam o exame às crianças. O financiamento para pesquisa é fundamental, dependendo das áreas, óbvio. Há áreas em que não há tanta necessidade de fomento. Mas, principalmente o estado de São Paulo, junto com o governo federal, ele tem implementado uma série de programas, principalmente com o PP-SUS, que visa justamente dar um respaldo para programas de ampla aplicação para a saúde pública. A área de saúde da Unesp, ela tem, se então, tido um sucesso bastante grande quando ela aplica para essas chamadas. Então, eu acho que a gente tem que parabenizar os nossos docentes, que têm aí trabalhado juntamente com os seus estudantes e com os seus funcionários, para que nós possamos aí fazer cada vez mais pesquisas que não só redundem na publicação de artigos ou patentes, mas também que redundem diretamente em programas de grande envergadura para a própria sociedade. O grande impacto que eu vejo num primeiro momento, são vários impactos, mas um deles é a possibilidade da nacionalização dessa denominada bioválvula, então a possibilidade da gente fazer no Brasil e, evidentemente, aplicar no nosso povo. Então, esse é um impacto indubitável, porque não há necessidade mais de importação. Como eu pertenço a um grupo de biomateriais, e o próprio nome diz, nós estudamos biomateriais, vamos dizer, a grande contribuição do nosso trabalho foi o estudo de material que fosse adequado a passar por esse procedimento, não sofresse corrosão. Nós temos íons cloreto nos fluidos biológicos que são corrosivos. Todo o nosso trabalho foi no sentido de poder desenvolver um material que depois a empresa pudesse utilizar e o cirurgião também pudesse utilizar. Se a gente observar, é um salto muito grande num procedimento médico, você troca uma cirurgia por um processo que a gente diz que é menos invasivo, mas ainda é invasivo, que é menos invasivo com muito menor tempo, sem precisar parar o coração. Então, a grande inovação talvez esteja aí, mas são um conjunto de inovações que para a sociedade sempre parece que inovação é um produto mágico. Não é, não é. O produto é produto de uma série de desenvolvimentos para uma determinada direção. E volto a dizer, se não houver entendimento entre as várias equipes, porque são várias, na empresa são várias, na universidade até que não foram várias, mas na empresa são várias e são vários cirurgiões envolvidos. Se não houver um total entrosamento entre essas equipes, impossível, não é só fazer inovação, é impossível a gente chegar a um produto final. E no próximo bloco, o nosso tema é sexualidade. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e o tema deste bloco é sexualidade. Vamos debater questões de gênero, orgulho LGBT, relações homoafetivas e o cuidado com a saúde da mulher. Não é só uma oposição homens e mulheres, mas ser mulher e ser branca ou ser negra, ser de classe popular, ser jovem ou ser mais velha, ser branca ou ser negra, de novo, afeta a vida das pessoas de modos diferentes, o lugar social que essas pessoas têm. Então a nossa preocupação é entender as formas de desigualdade, de hierarquia na sociedade e como essas diferentes posições afetam a vida cotidiana. Na universidade, por enquanto, algumas universidades, um certo crescimento de um movimento feminista e de um movimento LGBT jovem, demandando por direitos iguais. É preciso dizer isso, basicamente o que é o feminismo? É demandar direitos iguais para homens e mulheres. Há várias correntes no feminismo, há disputas entre elas, etc. Não vou discutir. Mas a ideia central é a igualdade de direitos. Mas a ideia central é uma igualdade de direitos, porque a gente não tem uma sociedade igualitária. Basta a gente olhar os dados. Não só a violência contra a mulher, como a desigualdade salarial, não é? Como contra... E esse movimento feminista jovem está trazendo à tona coisas que eram muito naturalizadas e não eram pensadas. Por exemplo, você estava comentando a campanha Chega de Fio Fio, a ideia de que a cantada de rua era uma coisa normal, típica do brasileiro, começa a ser problematizada e as meninas estão mostrando pela internet como isso era feito de modo agressivo, como tinha uma violência nisso. A questão de gênero, das relações de gênero e da sexualidade, principalmente das sexualidades que a gente vai chamar aqui de não normativas, ela está muito presente nas universidades, no espaço formativo como um todo. Só que ela tem sido sistematicamente invisibilizada e esse silêncio é um discurso muito potente, né? Porque ele acaba deslegitimando como assunto digno da ciência, do debate acadêmico. Mas a gente tem, em contrapartida, uma repercussão muito forte na sociedade abrangente sobre a pluralização dos gêneros, a problematização das questões relativas à violência de gênero, a própria homossexualidade, a transexualidade, que é o tema do evento que a gente realizou. Então, isso, evidentemente, tem feito parte das reflexões dos nossos alunos e alunas, independente, mesmo antes deles chegarem aqui nesse espaço. A orientação sexual, a discussão de gênero dentro da escola, né? Ela deve ser diferente do âmbito familiar e dos outros âmbitos que o aluno já tem acesso, né? Ela deve ser, principalmente, baseada nos conhecimentos produzidos cientificamente, então, sejam eles psiquiatras, psicológicos, sociais também, né? E ele não deve deixar de falar sobre esses tabus. Inclusive, na diferenciação de gênero, deve-se falar sobre os estigmas que a mulher carrega, os estigmas que o menino carrega dentro da sua criação. E, na questão do corpo, não se é só DST. Se está previsto nesse documento que se deva falar sobre o prazer, se deva conhecer as diversas formas de se relacionar com as pessoas, de forma respeitosa e prazerosa, né? Então, o documento, ele te dá um respaldo para falar, né? Aí a gente encaixa com a questão da formação. Como ainda a universidade não está totalmente aberta para esses temas, porque se você pegar qualquer grade de licenciatura, não se é abordado. Eu mesmo me formei em 2010 e nunca tratei nenhuma dessas questões, mesmo sendo formado para encontrar essa diversidade dentro da sala de aula. Hoje, os estudos da psiquiatria, da psicologia, os estudos sociais, já têm brigado por um espaço que o gênero é uma construção social. Então, você classifica ou não de uma forma do corpo, né? O corpo te dá as atribuições que você vai viver na sociedade, né? Então, isso já nos ajuda a explicar o que seria a pessoa transexual, né? A pessoa que transgride essa classificação biologizante. Porque quando a gente diz a identidade de gênero, ela não tem nada a ver com a sua sexualidade, né? Então, se você se considera um sujeito masculino, né? Como eu, por exemplo, né? Automaticamente não estou fadado, obrigado a gostar de mulheres, né? A minha sexualidade, ela pode e deve transitar. Porque eu preciso conhecer meu corpo e eu tenho o direito ao prazer, como qualquer pessoa da sociedade. Cerca de 30 anos atendendo mulheres, eu comecei a pensar. Atendi tão poucas mulheres que fazem sexo com mulheres nesse tempo todo. Será que é isso mesmo? Ou eu que não dei conta? Ou não fui acolhedora suficientemente para que elas se colocassem? Então, aí veio esse questionamento. E aproveitando a oportunidade que eu tinha alunas de pós-graduação, que também gostaram da ideia, surgiu então esse projeto que a gente está desenvolvendo com mulheres que fazem sexo com mulheres. A gente espera gerar subsídios, né? Para que políticas públicas sejam formuladas para esse grupo. Quem sabe isso não motiva o próprio gestor do município de Botucatu a efetivar um atendimento específico para essas mulheres. Eu acho que esse estudo, ele vem no sentido de mostrar que são pessoas, são cidadãos, que têm necessidades de saúde e que merecem, né? Essa atenção especial, de forma que seus direitos sexuais e reprodutivos sejam respeitados pelo sistema de saúde, pelo nosso SUS, né? E no último bloco deste especial 5 anos do Diálogos, vamos falar de medicina veterinária. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos especial 5 anos está de volta e além de se preocupar com a saúde humana, muitas pesquisas se voltam para os animais, uma vez que a nossa universidade tem cursos nessa área. Vamos acompanhar agora entrevistas sobre doenças infecciosas em animais, proteção de animais silvestres, pragas na agricultura e aplicação da genética na agropecuária. A Organização Mundial de Saúde tem colocado nos últimos anos que várias enfermidades hoje são emergentes e reemergentes. Isso tem acontecido porque existe um fluxo, pela globalização, existe um fluxo muito grande de pessoas, o adentramento, muitas vezes, desses ambientes, ecossistema desses animais, o desmatamento, entre outras situações do dia a dia, que tem favorecido alguns desses agentes que, às vezes, eles estavam restritos a alguns nichos biológicos e agora eles começam a invadir ou ficar no pé de domicílio dessas casas. Isso tem favorecido o aparecimento de enfermidades, o ressurgimento de enfermidades, novas enfermidades que a gente não conhecia e, às vezes, o aumento de ocorrência de algumas doenças. A ideia do livro foi a gente trazer esses pesquisadores uma experiência nacional, na sua grande maioria, porque o Brasil tem condições territoriais e de ambiente, enfim, de temperatura, umidade, que favorecem algumas enfermidades. Então, não é possível a gente estudar aqui e reconhecer as nossas enfermidades somente olhando para bons livros, ou seja, para a situação epidemiológica dessas doenças em outros países. O livro foi concebido principalmente para alunos de graduação. Então, a obra em números, para que a gente tenha uma ideia, nós temos, são 121 capítulos, são mais de 750 imagens ou ilustrações, cerca de 200 tabelas, e ele aborda aproximadamente 150 enfermidades. Então, foi feito com uma literatura atualizada, mas bastante ilustrada, com uma linguagem fácil, para que esses alunos de graduação pudessem aprender esse conhecimento de uma forma bastante tranquila. E também, o livro também é direcionado aos médicos veterinários que formaram, ou também profissionais afins que precisem de estudar as doenças infecciosas em animais de produção e de companhia. O que faz o SEMPAS hoje? Ele, na verdade, presta atendimento a todos os animais selvagens do Estado de São Paulo, e, quiçá, até do Brasil. A gente acaba atuando como que um CETAS, apesar de não estar oficializado como um CETAS, como um centro de triagem, mas ele, assim, age. Nós fazemos a triagem para encaminhamento, para a área de soltura. Então, todos os animais apreendidos dentro do Estado de São Paulo acabam passando pela gente. E, além disso, nós atendemos também criadores, conservacionistas, proprietários particulares que têm animais selvagens ou exóticos. Então, a gente tem uma linha de atuação de atendimento bastante grande. Para que você tenha uma ideia, Maíra, hoje, esse ano passado, 2015, a nossa casuísca gerou em torno de 3 mil consultas. A gente tem uma parceria muito intensa com a Prefeitura, onde nós aplicamos, ministramos curso de contenção de animais silvestres ou selvagens em situação de risco para corpo de bombeiro, Prefeitura, guarda municipal, polícia ambiental. Então, a gente prepara esses indivíduos, que são os primeiros que vão ter contato com os animais, para fazer uma captura correta, uma boa apreensão, para que o animal chegue para a gente em melhores condições e em condições de ser salvo. No segundo momento, a gente tem a residência nossa em animais selvagens, que é um pioneirismo também da Faculdade de Medicina Veterinária de Botucatu, eu acho que é a primeira do Brasil, onde hoje nós temos oito residentes, 4R1 e 4R2. Em sistema de rodízio, nós temos um convênio com a Prefeitura de Sorocaba, através do zoológio de Sorocaba. Então, esses residentes fazem o rodízio. E isso sim, nós estamos fazendo uma boa preparação desses indivíduos para trabalhar com os animais selvagens no futuro. O que nós esperamos com a nossa pós-graduação? É que a gente forme profissionais capacitados para atuar em preservação da vida animal, do animal selvagem, mas principalmente atuar na saúde pública, que é uma das nossas principais funções, também como médico veterinário, é prever e precaver e prevenir possíveis zoonoses, doenças, ou alguma coisa que possa vir a ocorrer com a população. A genética interfere em várias áreas de pesquisa na atualidade. Na parte relacionada com os seres humanos, visando a melhora de doenças, o diagnóstico delas com mais facilidade. Na parte agropecuária, a genética tem muito a ver com o melhoramento genético das espécies, sejam vegetais ou seja de animais. Então, com isso, nós conseguimos melhorar a produção agrícola do país. Nós já tivemos, inclusive, a clonagem de um bovino ali na nossa faculdade. Então, a gente vê um desenvolvimento em várias áreas da pesquisa, com o envolvimento de técnicas da genética básica, da genética molecular, e os nossos alunos envolvidos. Então, eles estão realmente procurando inovar cada vez mais na área de genética e aplicando isso de forma a ter um retorno para a sociedade, tanto na pecuária, visando, então, a identificação de genes importantes relacionados à produção animal, seja na produção de leite, na produção de carne, as aves com a produção de ovos. Enfim, até mesmo com a piscicultura, que nós temos lá no nosso centro. E também a parte vegetal, que seria o melhoramento genético de plantas, com a seleção de plantas assistidas por marcadores moleculares, sempre envolvendo as técnicas de ponta da genética. Fitosanidade, ao pé da letra, fito vem de planta, e sanidade refere-se ao aspecto fitossanitário de uma planta. Traduzindo, a gente busca a saúde da planta. A fitossanidade busca manejar de uma forma econômica, de uma forma técnica, buscando a preservação do meio ambiente, o bem-estar de quem trabalha na agricultura, buscando entender, então, essas relações que existem entre as pragas, que nós falamos que são pragas, mas na verdade são organismos que estão ali presentes na cultura, indiretamente concorrem com a gente por alimentos. A gente busca, então, fazer o controle de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais eficaz, sempre pensando também na parte econômica do produtor, de quem depende da agricultura, e também pensando no contexto, no ecossistema, e com o objetivo final de produzir um alimento que seja saudável, sem contaminação, mas com a maior qualidade possível, pra que isso venha a melhorar a nossa saúde, a saúde da população, de uma maneira geral. Neste especial do diálogo, selecionamos apenas algumas das entrevistas. Agradecemos a todos os convidados que participaram aqui no estúdio e fora dele, no quadro Ponto de Contato. No site tem mais entrevistas sobre saúde, sexualidade, e também sobre outras temáticas. E você pode assistir a todos os programas na íntegra. Obrigada pela companhia e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti